Olá, aqui é o Conrado Adolfo do método 8Ps de alavancagem de pequenas empresas, nesse vídeo eu vou responder para você uma pergunta que muita gente me pergunta que é, Conrado, eu devo ter muitos produtos para vender ou um produto só para vender? Muita gente me pergunta isso e é lógico, existem casos e casos e é isso que eu vou explicar aqui, então vamos lá, digamos que você tenha uma empresa de roupas femininas que tem muito a ver com o gosto, que a pessoa tem que olhar e gostar, roupa feminina, decoração, quanto mais produtos você tiver, melhor, porque é muito difícil dar aquele fit, aquilo que ela olhar e falar assim, nossa gostei dessa roupa aqui, gostei daquela dali, então quanto mais opções, melhor. Agora, digamos que você tenha um restaurante, não dá para comer dois pratos ao mesmo tempo, só que levar dois vestidos ao mesmo tempo, dá, então quando você tem uma loja, uma empresa que tem a ver com ela, primeiro a pessoa pode levar, o consumidor pode levar mais de um produto ao mesmo tempo e os produtos geralmente tem que ser mais baratos, porque se tem produtos muito caros ela vai comprar um só mesmo, só que se forem produtos mais baratos ela pode levar mais de um ao mesmo tempo, por exemplo roupa feminina, quanto maior a gama de produtos melhor, porque tem a ver com o gosto, tem a ver com esse match né, se você tem um restaurante não dá para comer dois pratos ao mesmo tempo, então o que acontece, quando a pessoa lê o cardápio ela vai olhar e vai falar o seguinte, bom eu tenho aqui 82 opções de prato que eu posso escolher, 82 opções, qualquer opção que ela escolha, qualquer uma opção que ela escolha, isso significa outras 81 desescolhas, a dor de desescolher algo, 81 desescolhas é muito grande frente ao prazer de escolher uma coisa, então a pessoa acaba pensando o seguinte, caramba, será que eu estou escolhendo o melhor prato? Eu estou aqui, saí de casa, peguei meu carro, botei a minha melhor roupa, saí com a minha esposa, com a minha namorada, com meu marido e eu cheguei nesse restaurante e agora eu quero ter uma experiência incrível, qual é o prato que vai me dar essa experiência incrível? Se você não tiver um bom metri, um bom garçom que vá lá e fale olha o nosso macarrão, eu não entendo muito de prato então eu não vou conseguir bolar nada muito criativo agora e ele indica que isso aqui vai muito bem com um tal vinho, tem um restaurante aqui em Campinas, eu moro em Campinas, tem um restaurante que ele tem, ele deve ter uns 200 vinhos, é o restaurante que tem a maior adega aqui de Campinas e sempre que eu vou lá, na época que eu bebi eu já nem bebo vinho mais, mas eu não consegui escolher porque era muita coisa, então eu pensava o seguinte, bom vamos começar por categorias, vou escolher vinhos portugueses, aí no português um monte de vinhos portugueses, era muito difícil para eu escolher um vinho, quando você tem um produto que a pessoa quer a melhor experiência, ela só pode comprar uma experiência só, o ideal é que você tenha menos opções e aí você tenha o que eu chamo de fila de balada, caramba agora hein, então vamos lá, existem duas técnicas para isso, uma técnica é a fila de balada e a outra técnica é a porta única e tirando aquela categoria aqui, quanto mais produtos melhor, vamos falar de fila de balada, imagina que você chega numa balada e aí você olha lá tem duas filas, homem 200 reais, mulher 100 reais, bom eu sou homem então vou entrar naquela fila dali, quer dizer, está muito claro, pessoas acima de 1,80m, pessoas abaixo de 1,80m, bom eu tenho 1,77m então eu sou da pessoas abaixo de 1,80m, quando você tem critérios muito, mas muito claros a respeito de para quem é aquele produto ou serviço, fica mais fácil da pessoa comprar, então você facilita a decisão, ok? Então esse é o objetivo da fila de balada, é lógico, você não precisa ter só duas filas de balada, você pode ter 10 filas, só que cada uma delas tem um perfil muito específico de cliente e quando o cliente A chegar, ele sabe que a fila dele é fila A, quando o cliente D chegar, ele sabe que a fila dele é fila D e assim sucessivamente, quanto melhor você conseguir separar os seus benefícios, seus produtos, características para cada cliente, melhor. Agora, e a porta única? A porta única é uma técnica de você vender um produto de entrada, só um, você vende outro produto e quando ele compra outro produto, você oferece um terceiro produto, por exemplo, eu tenho a imersão 8ps, que é o meu evento, que hoje é o maior treinamento de marketing digital e vendas do Brasil, quando a pessoa ela quer comprar algum produto para aprender como alavancar pequenas empresas por meio do marketing digital, eu tenho a imersão e é muito grande, é muito incrível, eu sou suspeito para falar, mas é incrível e, ah Conrado, mas quais outros produtos que você tem, eu falo, olha, vai primeiro na imersão, porque a partir da imersão você vai entender o que que é o método 8ps, você vai entender o vocabulário e a partir daí você vai saber exatamente o que fazer e aí sim você pode ir para diversos outros produtos que eu tenho também, então com isso eu tenho uma porta única, é um produto, todo mundo entra naquele produto, que a gente chama de produto de entrada ou front end também e a partir daquele produto as pessoas saem para outros produtos. Por que que é muito bom você ter uma porta única? Porque todos os esforços da sua empresa vão se concentrar em vender um único produto e é lógico que isso aumenta muito a tua eficiência, isso aumenta muito a capacidade de venda daquele produto e é isso aí que faz com que você fique lucrativo ao mesmo tempo que você tenha receita. Quando você tem uma porta única fica muito mais fácil você vender um produto só e depois oferecer outros, quando você tem fila de balada é importante você dividir muito bem para cada público, cada tipo de público qual o produto que você vai vender e quando você tem um produto que tenha a ver com, dar esse match né, essa combinação perfeita, principalmente que tenha um fator de gosto, uma coisa que a pessoa olha e gosta, é importante você ter uma grande promoção de gama e é lógico que tem um outro tipo de negócio que é por exemplo supermercado, você tem que ter um monte de produtos, não dá para você ter um produto só, aliás até dá né, se você for fazer uma grande promoção de um produto, bom ok, mas isso não vem ao caso, você pode ter, você tem que ter diversos produtos, porque a pessoa chega lá e ela escolhe qual que ela quer, mas lá na categoria de arroz qual que ela vai escolher? Se você pensar bem quando você foi no supermercado pela última vez, você tem diversos produtos, só que eles estão divididos em categorias, dentro de arroz, dentro de feijão, dentro da carne tem categorias diferentes, ali tem filas de balada, então por exemplo, bom eu quero comprar um arroz, mas eu quero comprar um arroz de primeira linha, tá, tem 10 marcas diferentes por exemplo, só que os de primeira linha são 4 marcas diferentes só, ah interessante, mas eu lembro daquele que eu li, que eu vi na TV que é aquela marca X, eu vou lá e compro aquela marca, mas são menos escolhas dentro de uma categoria, quando você tem viagens, Conrado eu tenho uma agência de viagens e eu tenho diversos pacotes, eu tenho 200 pacotes, tá mas as pessoas querem comprar em categorias, então ela quer ir para a praia, na praia não tem 80 pacotes e se tiver talvez você tenha um grande problema, mas talvez na praia tenha só 30 pacotes, só que tem o pacote classe A, o pacote premium, o pacote médio e o pacote low cost, então o que você faz? Bom, vamos ver, quanto que você está pretendendo gastar nessa viagem? Ah eu quero gastar uns acho que até 10 mil, ah ok, legal, você vai para o pacote premium, por exemplo, sei lá, então você divide em categorias mesmo que você tenha muitos produtos, para você facilitar a decisão, pensa sempre nisso, você tem que facilitar a decisão de comprar, se a pessoa, se o teu consumidor, se o teu cliente ideal, ele tiver dúvidas de como que ele compra, do que ele compra, porque ele não quer se frustrar, lembra que um sentimento muito ruim que o ser humano tem, que ele quer evitar a todo custo, é o sentimento de frustração, se ele sentir, vamos lembrar do restaurante, 82 pratos, se ele sentir que ele tem uma possibilidade de acerto e 81 possibilidade de frustração, de não ter levado aquele outro, vai ser muito difícil ele comprar, então é por isso que você tem que limitar o seu escopo, lembra quando o Steve Jobs voltou para a Apple, aquela velha história do Steve Jobs voltando para a Apple, a Apple tinha um monte de produtos, então o que que ele fez? Ele olhou e falou o seguinte cara, pera aí, eu como consumidora nem sei qual produto é diferente de qual, então ele reduziu absurdamente o escopo de produtos da Apple e aí sim a coisa começou a ficar muito mais lucrativa, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilha, fala para as pessoas, passa o link para alguém, pelo WhatsApp, etc, e se você quiser saber mais sobre como que você alavanca o seu negócio, entra em 8ps.com e conheça o meu treinamento imersão 8ps que é o maior treinamento de marketing digital e vendas do Brasil, ok? Então alguns milhares de empresários já participaram com cases de sucesso incríveis, então vai lá e acessa o 8ps.com e nos vemos por aí no próximo vídeo, grande abraço! E aí Legenda Adriana Zanotto